Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar minha caixinha da Glambox de dezembro, que é a edição verano, que demorou um pouquinho mais pra chegar, né? Vocês sabem que ela sempre chega cedo por aqui, mas eu tô aqui, tá, gente, pra mostrar os produtinhos que vieram nessa edição desse mês. Ah, e esse mês também tem Glam Bag, tá? Eu recebi a minha Glam Bag verano aqui, e também vou mostrar os produtinhos que vieram aqui nessa necessaire. E como eu sempre falo aqui no vídeo, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da EGlam. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glambox, tá? Ele vale tanto pra caixinha da Glambox, quanto pra Glam Bag e também para o Glam Pass, tá? E você ganha 10% de desconto em qualquer assinatura. A caixinha da Glambox, ela sai por mais ou menos R$67,00 ao mês, né, usando esse cupom. E a Glam Bag, tá, que é essa aqui, ela sai por R$35,00 ao mês com o cupom. E assinando o plano anual, vocês já sabem, né, na primeira caixinha ou na primeira necessaire, você sempre ganha um brindezinho. E o brinde dessa semana tá um kit de maquiagem com um produtinho da Natura e da Vult. E esse cupom, ele também é válido lá pra loja da Glam, tá? Que é o glombox.com.br barra loja. E esse cupom, ele dá 5% de desconto em qualquer produto, tá? Mas parece que a Glambox, ela tá fazendo alguma mudança. Parece que o cupom agora só dá pra usar uma vez por CPF. Não sei até quanto tempo vai valer essa regrinha, mas caso você ainda não tenha feito nenhuma compra lá na loja da Glam, não esquece, tá? É só usar aqui esse cupom que tá na tela, que é o DAIGLAM, pra ganhar 5% de desconto na sua compra. Mas vamos aos produtinhos. Esse mês aqui, que é a caixinha de dezembro, eu recebi 6 produtinhos, tá? Que são esses aqui. Então vamos lá, vou tentar falar de forma bem resumida, tá, gente? Porque eu ainda quero mostrar meus produtinhos da Glam Bag pro vídeo não ficar muito longo. E eu vou começar por esse produtinho aqui, ó, que é um CC Cream da marca Jaque Janine, tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui, gente, que eu gosto muito dos produtinhos dessa marca, porque todos os produtos que eu experimentei deles, sem exceção, gente, todos se deram muito bem com o meu cabelo, principalmente as máscaras e as ampolas, que eu gosto muito. E esse CC Cream é um finalizador com 15 benefícios, tá? Voltado para todos os tipos de cabelo. E ele tem óleo de girassol, vitamina C e aí manteiga de karité, também na fórmula, tá? E esse produtinho aqui, ó, lá no site da marca, ele tá à venda por R$39,90. E eu recebi também, ó, um tônico suavizante da linha Espada Zipura Cosméticos, que conta com o extrato de camomila e calêndula na composição, tá? A marca diz aqui, ó, que ele tem ação calmante, tonificante, anti-inflamatório e também hidratante. É voltado principalmente para quem tem peles sensíveis e delicadas, né? Já que esses dois extratos, eles têm essa ação, né? Esse efeito calmante na pele. E é legal também para quem tá passando por problema de espinha, né? Quando a espinha fica inflamada, porque esses dois ativos aqui, eles ajudam a acalmar a pele também nessas situações. Esse produtinho aqui eu vi à venda numa loja por R$59,90. E eu recebi um body splash de manga da marca De Bianco, tá? É uma embalagem de 100ml, um produtinho vegano. E eles dizem aqui que ele é combinado com a refrescância e com a leveza do frutal da manga, tá? Eu dei uma borrifadinha aqui no meu pulso para poder sentir um pouquinho. E eu vi que depois que ele dá uma secadinha aqui na pele, você sente aquela refrescânciazinha, aquele fundo de manga, né? E esse produtinho aqui, gente, eu procurei, 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 mas não achei o preço dele, tá? Então eu vou ficar devendo para vocês o preço desse produto aqui da De Bianco, que é um body splash. E um dos produtinhos que eu mais gostei de receber nessa edição foi esse blend de óleos essenciais aqui da Bi Brasil, tá? Que é um blend detox. Ele tem óleos essenciais de limão siciliano, aliquim, hortelã com ingredientes amazônicos. Para quem não sabe, o blend é uma mistura de óleos essenciais, né? E esse aqui, ele é diluído em óleo vegetal de girassol e andiroba, né? Para poder ser aplicado topicamente na pele. Porque, como vocês já devem saber, né? Os óleos essenciais, eles são muito concentrados, não podem ser aplicados sozinhos na pele, né? Então ele já é um preparado, né? Um blend aí que já está preparadinho para você poder utilizar diretamente na sua pele. Ele tem um cheirinho maravilhoso, tá? Você pode aplicar algumas gotinhas em volta do umbigo, no pulso ou então na nuca, tá? E o preço desse produtinho aqui, lá no site da Mar, ele está sendo vendido por R$ 49,90. E eu recebi também um desodorante antitranspirante Rolon da linha Todo Dia, da Natura, tá? É uma embalagem de 70ml. É um desodorante com proteção clareadora, tá? E 0% álcool. Ele é assim, ó. Tem essa embalagenzinha aqui, ó. Que vocês já devem conhecer também. É que ele aplica direto nas axilas, né? E esse aqui, ele tem o objetivo de clarear a pele, né? Principalmente para quem tem essa região das axilas mais escuras, né? Ele tem aí ativos que ajudam a fazer esse clareamento da pele. E esse produtinho aqui, ó. Lá no site da Natura, ele está sendo vendido por R$ 23,70. E por último, na caixinha da Glambox, mas não saiam daí porque eu também vou mostrar a minha Glam Bag, eu recebi, ó. Um hidratante labial dessa marca aqui, a Touché Victoire, tá? É uma embalagem de 15g. Parece que ele tem uma fragrância de paunilha, tá? Mas a única ressalva que eu faço em relação a esse produto é porque eu amo receber hidratante labial. Porém, eu sempre gosto daqueles que têm uma pegada mais natural, né? E eu vi que esse aqui, ele tem, ó, parafina, né? Óleo mineral e petrolato entre os dois primeiros ingredientes. E o preço dele, gente, eu também não consegui encontrar de jeito nenhum na marca, eu não encontrei em lugar nenhum na internet também, então vou ficar devendo o preço desse produtinho aqui pra vocês. Então, somando esses produtinhos que vieram na caixinha da Glambox desse mês, né? Que foram seis produtos, deu um total de 173 reais porque eu não consegui encontrar de jeito nenhum o preço do pore splash do hidratante labial, tá? Então, somando esses dois produtinhos aí, a caixinha deve ter ficado aí em torno de 250 reais. Agora vamos para a Glam Bag, né? Que é o outro tipo de assinatura da Glambox, né? Que vem de três a cinco produtos, que somam aí em torno de 100 reais. E o primeiro produtinho que eu recebi esse mês na Necessaire, né? Foi uma polpa hidratante facial da Piatan Natural, tá? Eu também gostei muito de testar alguns outros produtinhos dessa marca aqui. Ela tem uma pegada bem natural, né? Tem 90% de ingredientes com origem natural. E é uma polpa hidratante facial detox e alurônico, né? Então tem status de maçã, hortelã e gengibre na fórmula. Ele é embalagem assim, ó. Ele é bem gostosinho de aplicar, gente. É um hidratante que deixa a pele bem macia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Ele deixa a pele bem veludada, sem contar que ele tem um cheirinho maravilhoso, tá? Aquele cheirinho que eu gosto muito. Coisa bem natural, cheirinho do hortelã que ele tem na composição, né? E esse produtinho aqui, tá? Ele tá sendo vendido no site da marca por R$79,90. E eu recebi também uma máscara versão Travel Size também, da Jaque Janine, né? Que eu acabei de falar pra vocês, que é uma marca que eu gosto muito. E essa aqui é Miracle Hair Mask, né? Para cabelos ressecados, porosos e opacos, tá? Ele tem óleo de castanha do Pará e óleo de rícino. Promete um brilho ultra, reduz o frizz e também reparação das cutículas, tá? Essa embalagem, ela tem 80 gramas, né? É ótimo aí pra você levar em uma viagem, né? E o preço desse produtinho aqui lá no site da marca, ele tá sendo vendido por R$19,90. E outro produto que eu recebi na Glam Bag, ó, foi uma bruma facial da Cúrcuma Cosméticos. É uma embalagem em spray, né? Ela tem 30 ml. E essa bruma facial aqui, ela promete uma pele saudável, tá? Ela hidrata, refresca e acalma. Tem ácido hialurônico na composição e é voltado pra todos os tipos de pele, tá? Além de conter também extrato de camomila, chá verde e aloe vera, né? Que são super importantes aí, né? Pra trazer essa ação calmante e hidratante pra pele. E esse produtinho aqui, ele tá sendo vendido lá no site da marca por R$29,34. E eu recebi também, ó, um creme desodorante para as mãos, que é um creme hidratante, né? Da L'Occitane, o Brasil, é um creme da linha Braço, né? Que tem uma fragrância super gostosa. Esses cremes hidratantes aqui da L'Occitane, não sei se vocês já testaram, já receberam na caixinha de vocês também. Mas ele tem um cheiro bem forte, né? Um cheiro bem gostoso pra quem gosta de uma mão hidratada e bem perfumada, né? E ele também é essa versão Travel Size, né? Que é a versão pra você carregar na bolsa com 30ml. E lá no site da marca, tá? Ele tá sendo vendido por R$29,90. Então esse mês, na minha Glam Bag, né? Que costuma vir aí de 3 a 5 produtinhos, que somam em torno de R$100. Eu recebi esses 4 produtinhos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Que deram um total de R$159. E especificamente esse mês, eu costumo gostar muito das minhas caixinhas da Glam Box. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que eu gostei até mais da minha Glam Bag, a edição da Glam Bag desse mês. Aí eu já ia quase me esquecendo que no último mês eu fiz 3 troquinhas lá no site da Glam Box, né? Uma delas foi essa água micelar natural detox aqui da 212, tá? Que é uma marca que eu gosto muito de usar também. Ela tem essa vibe, né? Natural de ingredientes naturais. Essa água aqui, ela limpa a pele suavemente e remove o excesso de oleosidade. Esse produtinho aqui eu troquei, ó, por R$259. Outro produto também da marca que eu troquei lá foi esse creme natural para pernas e pés da linha Body Care, né? Ele é um creme que relaxa, alivia dores e ativa a circulação dos pés e das pernas. E esse aqui, ó, foi R$127. E o terceiro produtinho que eu também troquei foi esse hidratante. Hidratante em gel aqui, ó, o Hydra Fresh. Ele é um produtinho da Zipra Cosmético, né? Um hidratante em gel com ácido hialurônico, de pantenol e também aloe vera. Além de ser um produtinho vegano, né? Então eu troquei para poder testar, né? Experimentar na minha pele que é oleosa. E esse produtinho aqui, ó, ele fez uma troca por 140 glam pontos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os produtinhos que eu recebi tanto na minha caixinha da Glambox, né? De dezembro quanto na minha Glam Bag, que é a edição verano, né? E como eu falei lá no início do vídeo, se você ainda não é assinante da Glambox e quer assinar a Glambox ou a Glam Bag com desconto, eu vou deixar o cupom aqui na tela, tá? Que é o cupom da Eglan. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer plano de assinatura, tá? Tanto o plano mensal quanto o semestral e o anual. E no anual você ainda ganha mais um brindezinho, tá? Além de valer também lá para a loja da Glam, tá? Quando você usa esse cupom aqui na hora de fazer alguma compra lá na loja da Glambox, você recebe mais 5% de desconto em qualquer produto. E se vocês curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.